Boa tarde galera Galera mais um vídeo aqui pro canal galera DLC sem volta Hoje com o menino Manny Menino Manny galera Menino Manny Tem lixeira? Não né Não tem lixeira galera Então vamos ter que ir na Vamos ter que ir no murro mesmo Bom que vamos Já tá vindo um bobão ali Vai pular a janela ali Vamos que vamos Sai pra lá Sai pra lá Sai pra lá Sai pra lá covardão Vou pegar esse aqui que vai vir instalador Vai vir instalador galera Opa errei o primeiro tiro hein Bosta Sai pra lá Sai pra lá Fica doido não Deixa eu dar uma ida aqui pra ver se tem alguma coisa Nossa galera É isso aí ó Se não tirei essa agora Eu vou mudar meu nome hein Tá doido Apesar que eu errei um tiro Errar a precisão também Perde ponto Mas jogou pra caramba o menino Manny agora hein Cê tá doido hein Aí galera ó É são Isso aí ó Vamos que vamos Errou um tirinho só Mas perde ponto Não pode errar não Nem vi quem é o chefão final Não vi nada Fabicação Pode ser Nem é ruim não Nem é ruim não Pegamos as muniçãozinhas ali no final Não dá pra fazer mais nada não E aqui dá pra fazer Opa peraí Tá Vamos fazer aqui Beleza Agora vamos ver o que que tem aqui pra nós Besta nunca Munição Pistola de caça Não vou comprar Porque eu já tenho O recurso de fazer Sangue Eu vou comprar Isso aqui é o que? PVC Vou comprar PVC E arma branca Eu tô sem arma branca Não Tô sem arma branca não Vou comprar mais um sangue hein Não vou comprar munição Já tem um sangue Tá bom Vamos ver o que que dá pra mexer aqui Capacidade Mira Rajada Botar o dano Mexendo essa aqui no dano dela Pronto galera Vamos pegar zumbi né Vamos pegar zumbi Tá peraí Vamos ver o caminho melhor pra gente Vai ter uns filtrozinho aí né Ó Em cima cascavel Embaixo é serafita Tá Serafita aqui WLF aqui WLF aqui Chuva de Molotov Aqui Eu vou ficar com a cama pequena né Aqui infectado Tá Eu vou Eu vou por aqui Vambora Vão na Vão na Yara Vão na Yara Eu vou no resort Vou subir no resort ali na Na segunda rua ali E vamo que vamo Vem Kayara Vamo fazer um negócio aqui Minha querida Vamo pegar aqui Daqui a gente vaza fora Lá pra dentro das casas Aqui tem muita coisa Será que tem Será que tem a lixeira Será que tem a lixeira aqui Eu não vi a lixeira não Pera aí Tem a lixeira galera Tem a lixeira Cadê o pessoal Vamo lá de uma vez Eu não sei de onde que eles estão vindo Mas vamo pegar a lixeira de uma vez Nossa a lixeira tá lá fora velho Tá lá fora Vamo aproveitar Vamo subir aqui também Posso demorar muito também não Senão é Senão o jogo tira o ponto meu Vamos na lixeira ali rapidinho Caraca a lixeira tava muito longe velho Aqui pra gente ganhar escopeta galera Ganhar aquela escopetinha Vambora Pega tudo meu filho Pega tudo Isso Pega tudo Pega tudo meu querido Isso aí Pega aí Pega aí Quebrar aqui pra chamar a atenção dele Cadê os caras velho Cadê os caras Achei um ali Achei um ali Morre meu filho Morre Rapaz Três tiros pra matar o cara Porra porra Aí não Aqui não dá pra entrar não Aqui não dá pra entrar não Opa Opa Achei que era inimigo velho A Yara Oi Yara Você me assusta minha filha Achei que era inimigo Meti o pau velho Caraca Nem sabia que a Yara tava comigo Ela não deu nem um tiro Esqueci que a Yara tava comigo galera Eu acho que ela não gastou uma munição galera Nenhuma Nenhuma Tirei B Fui muito ruim Fui muito ruim Porque demorei muito Fiquei catando as coisas né O jogo quer que você vai pra cima Quer que vai pra cima Mata Pô pelo menos um ar ali né Podia ter tirado né Pelo menos um ar né Mas tá bom Tá bom Tá show Tá bom demais Tá pera aí O que eu ganhei aqui Opa Estabilidade da mira Certeza Isso aí Melhorou Opa pera aí Fazer isso aqui ó Isso aqui é mais É mais Mais útil Tá agora vamos lá Eu vou comprar Isso aqui é o que? Faca Oh Vou comprar isso aqui também Dá pra comprar isso aqui? Dá Beleza Ah lá agora apareceu a escopeta Agora eu não quero ela Tá Dano Lunedo Estabilidade Tá Eu vou mexer aqui agora Na capacidade desse bicho aqui Mexer Pera aí Aqui o que? Não Estabilidade e precisão A gente ganhou já lá 100% Então não precisa Estabilidade nem Nem precisão A gente precisa De capacidade e dano Então vambora Vou na floresta agora Vou estudar de inimigo aumentada E vida inimigo aumentada Vai ser Vai ser porreta agora Mas vamos lá Vai ser bravo agora Tudo inimigo aumentado Aí pra acabar O que que nós vamos fazer Vamos usar Pistolinha Vamos usar Pistolinha Tá Pera aí agora Quero ver onde eles vão nascer Quero ver onde eles vão nascer Olha tem uma lixeira lá Cadê eles? Ah estão lá embaixo Estão lá embaixo Estão ali embaixo Galera Estão aqui Estão aqui Estão ali Estão ali Ah vai Vai meu filho Vai Ah pera aí Pera aí Pera aí Pô Aí não Aí não Aí não Aí não Aí não Aí é putaria Ó Caraca velho É isso tão rápido É um mesmo Bebe um sangue aí Minha filha Senão você vai morrer Isso Deixa vir Deixa vir Deixa vir Pera aí Pera aí Tem um atrás de mim aqui Aí não Aí não Covardia não Covardia não Covardia não Olha lá Olha lá Tem uma Opa E aí migão E aí Opa Onde velho Pera aí Pera aí Pera aí Tem uma Atrás de mim aqui Pera aí Já achei Localizei Localizei Isso Obrigado pela munição Valeu Vamos que vamos Rapaz Estão rápido Galera Estão rápido Vai meu filho Vai meu filho Desagarra aí Estão rápido Galera O meu bichão Tá lento Cadê eles Cadê eles Cadê eles Já nasceram aqui em cima Beleza Vambora Já estão ali em cima Já Opa Opa Aí não Aí não Aí tomou Aí você tomou Aí você tomou Aí você tomou Amigão Opa Pera aí Que tem mais ali Opa Pulou mais um Isso quer pegar na traição mesmo Tchau 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 Chora não Chora não Chora não Isso Chora não Isso Cadê 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 a outra Ah tá ali Tá ali Tá aqui Cadê o negócio Tá ali em cima Vamos lá pegar Pera aí galera Pera aí Vamos fazer aqui Fazer uma faca Fazer uma faca E vou fazer Bomba Isso Agora vambora Carrega a arma Aí migão Carrega a arma É a arma Amigão Pega a arma Cadê o negócio Velho Cadê o negócio Velho Nossa Tá lá no outro andar ainda E eles estão lá em cima Não meu filho É pra subir Estão tudo aqui em cima Galera Olha lá Olha lá Olha ali Olha ali Olha ali Opa tem gente aqui Nossa senhora Isso Pega aí Pega aí Pega aí Pega a munição Pega Isso 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 Cadê Cadê a galera Cadê a galera Cadê a galera Ah tem uma ali Tem uma ali Tem uma ali atrás Ali ó Vai apontar aqui ó Opa Abaixou na hora Velho Errou amigão Ô amigão Você errou amigão Aí não amigão Não errou de novo Errou de novo Vem não Vem não Ih rapaz Sai 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 Opa Acertou Acertou Opa Pegou Pegou Pera aí Opa Obrigado Obrigado Tchau amigão Tchau Obrigado Obrigado Agora você vai tomar Agora você vai tomar Isso 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 Tchau amigão Tá Tá muito Tá muito engraçadinho Tá querendo apelar né Mas não vai não Penderro Penderro mesmo Isso aí man Dá mole não amigão Vamos pegar aqui a munição Cadê Tem munição aqui não Aqui também não tem não Tem nada não E aqui Tem 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 um negócio aí Pega esse cano aí Pega esse cano Isso 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 aí Um negócio tão bonito Um migão querendo me Me sacanear rapaz Jogou o bitão lá do outro lado da escada É Vamo que vamo Também estava com Vida inimiga aumentada E velocidade inimiga aumentada né Beleza Tava com 2x0 na minha frente Aí é fácil Não pode errar o tiro na cabeça Errar o tiro na cabeça É furada Agora eu preciso comprar escopeta Tem que comprar escopeta Tem que comprar sangue também Sangue também Beleza Beleza Tomara que vem sangue né Não vem sangue nem escopeta Tá bom Agora vai vir Aqui o que? Corpo a corpo melhorado Boa Opa Pera aí Pera aí Ih caramba Deixa eu só ver um negócio aqui galera Deixa eu ver quem que é o chefão final É o arcade Eu preciso da escopeta Ih rapaz vai dar ruim agora hein Sem sangue hein Ou é sangue ou escopeta hein galera Eu vou no sangue galera Eu vou no sangue Vou no sangue Com certeza Depois eu pego essa escopeta Ou não né Vão sem escopeta Tem bomba Tem bomba Tem Ih Tem bomba Esquenta não Vai dar certo Tá agora tem duas opções Ou eu vou em cima Ah duas mãos bloqueadas Um vai bloquear meu negócio aqui Eu vou em cima Jogar com leves ali é furada Porque eu vou ter que salvar ele Ele me mata Eu vou em cima mesmo Vou ficar só com a Revolve Revolve e bomba Tá fácil também É o copo Fácil não né Mais ou menos Cadê o cofre Cadê o cofre Tá aqui embaixo de mim Véio Ah como é que esse cara Me viu Véio Como é que essa bosta Me viu Não Não chora não Chora não Chora não que vocês gostam de covardia Chora não Cadê Cadê o cofre Tá aqui O cofre tá aqui Chora não Chora não Beleza Pronto Pronto Deixa eu ver se deixaram Alguma munição aqui pra mim Deixaram Nada né Vamos ver aqui Vamos ver aqui dentro Isso Pelo menos peguei três ali Boa Boa Caraca Pegou meu trem Que isso Vamos ver aqui Vamos ver aqui Nossa Já Peguei todas as munições de Pistola de caça Caraca Foi muito fácil isso galera Tiramos o S Apesar que eu tomei um tiro né Tomei um tiro no ombro No ombro Ah lá Tirei A Foi a precisão Precisão É Eu errei tiro também Eu tomei um tiro E errei dois tiros Tá certo É Não tem como tirar essa não Agora não tem dinheiro Pra comprar escopeta também né Ó Vamos fazer isso aqui primeiro Preciso de bomba Preciso de bomba galera Bomba pra jogar no bichão lá Aqui Ganhamos alguma coisa aqui Aqui ó Boa E aqui ó Boa Boa galera Boa Já vou usar um sangue aqui logo Boa Vamos ver aqui Não besta não Preciso desse aqui Preciso de mais um desse Vou pegar um aqui E a escopeta não veio Eu já Eu já Já imaginava isso O jogo não ia me dar ela não Mas tá bom Tá bom Não tem problema não Nossa Tô com muito ponto aqui velho Cê é doido Ainda sobrou nove moedas ainda Nove moedas Aqui Aqui Vou arrumar aqui Mais precisão Cê tá doido Vai ficar invencível Essa pistolinha Agora é ela Melhorou Deixa eu ver o negócio ali Melhorou o dano mesmo Mais 40% de dano É isso mesmo É isso mesmo Pera aí Pera aí Ah não É rajada Ah é É rajada Não é rajada 50 e 80 Vou nesse aqui Não apesar que eu tinha que ter botado o outro Não dá tempo nem de mirar no chefão final Vambora galera Vambora É nóis Isso aqui vai ser Vai ser duro isso aqui também Acho que é chuva de molotov né É chuva de molotov Beleza Cadê os cara Tem uma lixeira ali Oh meu filho Morre 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 Da onde? Da onde? Da onde? Ah dali ó Não aí não Aí não Beleza Pronto Posso usar a O que que ganhou aqui? Nada né Vou usar um bocadinho essa pistola aqui ó Tem tiro dela ali Vamos ver aonde eles estão vindo agora Cadê ele? Ih rapaz Tem cachorro Ali ali O cachorro já era Eu vou acabar com a tua raça O cachorro já era O cachorro já era O cachorro já era galera Opa Errei outro tiro Aí não Aí não Morre Morre meu filho Morre Cadê? Da onde? Da onde? Ah tô vindo Tô vindo Tá atrás de mim Olha lá Lá em cima Morre meu filho Morre meu filho Morre Morre Lá que você é ladrão Morre Morre meu filho Isso O bicho é muito ladrão Tem que fazer Tem que fazer munição Tem que fazer munição Fazer munição Cadê o negócio? Opa Opa Você é o próximo Cadê o cachorro? Sai cachorro Sai cachorro Sai cachorro Merda Merda mesmo Deixa eu usar esse sangue aqui Pra me pegar esse aí Anda rápido meu filho Anda rápido Você pegar esse sangue aí Boa Pega 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 Isso Cadê o negócio? Cadê o negócio? Cadê o negócio Velho? Não consegui pegar o negócio não Velho Ah tá aqui ó Vai dar ruim Ah deu ruim galera Não deu tempo Velho Não deu tempo Não deu tempo não Eu podia ter largado o sangue pra lá Rapaz Pegado a munição Agora é o chefão hein galera Fliperamos agora hein Vamo que vamo Gastei minhas bombas Mas tá bom Ih não dá não Vai sobrar ponto Vou fazer bomba né Fazer bomba Vou fazer munição Isso aí Munição disso aqui Agora precisa de munição né Precisa de munição Isso aqui o que? Não Isso aqui eu já tenho Lança chama Vai 15 né velho Ah não Pera aí Pera aí Pera aí Eu peguei Pera aí Pera aí Ah eu já peguei Ah velho É pouco Lança chama É muito caro Tá eu vou pegar isso aqui Vou pegar isso aqui Vou pegar uma dessa aqui E esse aqui E vamo ver Vai vir munição né Isso Isso aí que eu queria Isso Isso aí Vamo embora agora Vou nem gastar Vou nem gastar tempo aí Vamo embora Vamo embora logo no chefão Minha arma branca tá acabando hein Arma branca acabando hein Será que tinha arma branca ali? Pera aí galera Rapidinho Eu não sei se tinha arma branca aqui Ah não tinha não Agora veio escopeta Só porque eu não tenho dinheiro Mas beleza Vamo pegar esse bichão aí agora Negócio dele galera Não precisa pressa Aqui não tem negócio de tempo Entendeu? Você pode demorar o tempo Que for que você vai ganhar S Você não pode morrer Você não pode morrer galera Morrer dá ruim Opa 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 Aí não aí não Aí você tá de sacanagem E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.